Fala pessoal, estão nos seguindo? Tá aí, conforme prometido, eu vou estar sorteando 500 pila, tá? Toda semana é 500, toda semana é 500, semana passada foi o rapaz. Agora vamos ver quem que vai ganhar os 500. É facinho, é só seguir a gente no Instagram, tá bom pessoal? Vamos ver aqui quem vai levar. Adelso, eu posso apertar esse daqui, ó. Abriu? Abriu. Vamos ver quem é o sortudo aqui, o Diego Martins. Qual faz? 2271. Tá vendo aí, ó? Esse ganhou 500 reais, tá? Vou ligar pra ele agora, pra pedir o Pix fazer o pagamento. Tá beleza pessoal? Continuem nos seguindo no nosso Instagram, tá? Que toda semana tem 500 reais na conta. Só tá seguindo a gente, né? E se compartilhou e botou os nossos vídeos, das nossas ações nos stories, vai levar mil. Tá beleza? Tamo junto.